Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui dentro do carro, bem tranquilo, o carro está desligado, tá bom? Podem ficar tranquilos também com relação a isso. Hoje nós vamos falar rapidinho aqui sobre uma questão bem simples, pessoal, relacionada ao processo civil, que é a questão da segurança do juízo, né? Para eventualmente o executado se manifestar em defesa na execução. Então a gente pode perguntar assim, né? Para que o executado possa manejar embargos à execução ou impugnação, ele precisa garantir o juízo segurar o juízo para poder se manifestar no processo em defesa, né? Lá na execução? E a gente vai responder que não. Na verdade, pessoal, um dia a regra foi essa, mas já tem um tempo que o nosso sistema foi mudado e o legislador estabeleceu ali a possibilidade, né? A situação de que o executado, ele vai, ele pode manejar a sua defesa, né? Ele vai poder se defender no processo de execução ou no cumprimento de sentença, independentemente de segurança do juízo. Na realidade, pessoal, a regra com relação aos embargos, a alteração aconteceu primeiro. Ela aconteceu lá no código passado ainda, por ocasião da lei 11.382 de 2006, que entrou em vigência em 2007, que mudou o código revogado nesse ponto também. Quanto à impugnação ser manejada sem segurança do juízo, a alteração aconteceu efetivamente com o novo CPC, tá bom? Então, hoje, o executado pode se defender em execução ou em cumprimento de sentença, independentemente da segurança do juízo. Na realidade, pessoal, a segurança do juízo, ela é requisito para os embargos e para impugnação somente para que este executado em defesa peça o recebimento dos embargos ou da impugnação no efeito expensivo. Então, para que ele peça ao juiz a suspensão da execução enquanto a impugnação ou os embargos são julgados, ele vai ter que segurar o juízo. Então, aí ele vai ter que acumular a segurança do juízo e outros requisitos também, né? Então, ele vai provar que a execução pode lhe causar prejuízo, enfim, vai fazer o requerimento de maneira expressa nos termos da lei, mas a segurança do juízo vem só como requisito para o requerimento de efeito suspensivo. Então, nós temos no tocante aos embargos, né? As regrinhas ali que estão previstas no artigo 919, especificamente parágrafo 1º, quanto ao efeito suspensivo. Na verdade, o 919, no caput ele traz a regra, no parágrafo 1º ele traz a exceção. E a impugnação, ela é toda trabalhada pelo artigo 525, lá no parágrafo 6º a gente encontra ali algumas regras relacionadas à questão do efeito suspensivo. Tudo bem, pessoal? Ah, lembrando que a lei de execução fiscal ainda prevê que o embargo do devedor lá na lei de execução fiscal, quando ele vai embargar a execução, ele vai precisar segurar o juízo antes de manejar essa defesa. Então, a lei de execução fiscal, pessoal, a lei 6.830 de 1980, ela não teve a sua disposição alterada. Então, essa alteração que eu mencionei que a gente teve no sistema, não se verificou na lei de execução fiscal. Então, quando a fazenda pública, por exemplo, estiver executando alguém, enfim, um contribuinte ali por um imposto não pago, vamos imaginar esse exemplo, esse devedor, se for desejar embargar a execução, porque a lei de execução fiscal prevê o embargo, a execução como defesa, né, regulamentada pela lei, ele vai ter que segurar o juízo nos termos da lei. Tudo bem, pessoal? Obrigada, então, um beijo e até semana que vem, se Deus quiser.